O Alabaia não jogou de volante, o Alabaia jogou de meia, quem viu ele jogar de volante não enxergou direito. O time se torna ofensivo, sem dúvida nenhuma, você jogando com três zagueiros e você obrigando ali os dois meias chegarem bem no ataque, chegarem dentro da área para concluir, no caso de Alabaia e Netinho, são os que estão no momento organizando a nossa equipe, são jogadores de criação, e a colocação dos dois atos, nosso também como atacantes, aí parla sem dúvida nenhuma, o time ofensivo.